Música Bora ver o bug do Alisson viu É 3 no Cruyff 3 no Cruyff, cadê o Alisson? 1 no Iniesta É... 1 no Vieira e segura por alguns segundos Olha o bug do Alisson, será que ele vai aumentar ao vivo? Falou pra segurar por alguns segundos como o Vibeck Olha só o bug do Alisson, será que ele vai aumentar aqui ao vivo? Vou soltar, vou soltar, vou soltar, vou soltar, vou soltar Mito Alisson! Mito, garotão, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Quem será, quem será, quem será? Eu vou bizonhar Olha só, tiramos o casca grossa do Maldini Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Alisson, foi seu bug, velho Cadê o Alisson, cadê o Alisson? Palmas para ele, cadê? Parabéns Alisson, bug insano Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? E veio um bola preta também Caraca Parabéns Alisson, bug insano Cadê ele, cadê ele, cadê você? Cadê você Alisson? Tá aí, tá aí, tá aí Cadê o Alisson? Foi seu bug, garotão Parabéns Não vai Carlos Henrique Eu vou fazer do Carlos também Parabéns nosso amigo aí O nosso amigo Alisson, cadê você Alisson? Cadê você Alisson? Foi seu bug, Alisson Tiramos o Bequemba Tiramos o Bequemba Toca aqui, garotão Parabéns Bug insano Do nosso querido Alisson Cadê o Cornélio? Como vai Cornélio? Salve Diogo João Eduardo KG Beck Muriçoca E o Gabriel Como vai Muriçoca? Salve Rafael Como vai Rafinha? Sejam todos bem-vindos, queridos É Denis Vai o meu aí, velho Bora lá, viu? Bora mais um bug aí Tiramos o Bequemba No bug do Alisson Vai estar no canal Mais tarde seu bug, Alisson Ah, viu? Bug insano do Alisson Bora, vem mais um bug Bora mais um bug De alguém que eu não testei ainda De alguém que eu não testei ainda Cadê, 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 cadê? É, já Careca já foi Cadê o José Newton E quem era o outro Que eu não testei ainda? Fernando Como é, Fernando? Felipe KG Bora ver o bug do KG Bora ver o bug do KG É Três no Vieira Um no Cruyff Já testamos isso aí, já, viu? Três no Vieira Um no Cruyff Bug do KG, ó Cadê o Cruyff? Tá aqui o Cruyff Olha o bug do KG Será que ele vai imitar também? É, imitou o KG! Imitou o KG! Esse KG, ele é insano demais, velho Estamos com pouco GP, KG Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Seu bug! Olha o bug do KG, mano Quem é? Quem é? Quem é? É o Vandevá Tiramos o Vandevá, mano Cadê o KG, cara? Esse é o KG, o rei dos bugs também, viu? Parabéns, KG Cadê ele? Bug insano do KG, velho Parabéns, seu bug, KG Caraca, velho Veio de primeira Do primeiro click Parabéns, KG Bug insano, velho Topzera demais Caraca, velho Cadê o Pabulo? Salve, Antônio B Alisson Silva e careca Parabéns, KG Seu bug é insano, velho Bug do KG Então nós tiramos o Vandevá, velho Ó, tem poucos Tem poucos GP agora, viu? O GP tá quase acabando Então bora mandar uns bugs insano aí, viu? Vou testar o bug de alguém que eu não testei ainda Bora lá, né? Bora lá, viu? Carlos Henrique Gabriel Estevam Outor Antônio Bora ver o bug do Carlos Henrique Manda teu bug, Carlos Cadê o Carlos Henrique? Valeu, KG Bug Insano Ó, crédito Crédito Pra você KG Bug Insano Da hora Valeu, garotinho Ó, lembrando que os bugs Manda de vocês, ó Vai tá disponível no canal depois Beleza? Vai tá disponível no canal, viu? O bug da galera aí, viu? Fiquem ligados, né? Então fique ligados, galerinha Bora lá, viu? Bora pra mais um bug Salve, salve Muriçoca Pabulo Antônio B José Nilton, né? O José Nilton, né? Bora lá, viu? É Felipe Salve, José Muriçoca Bruno FF E aí, Eden Salve, Bruno FF Quem mais tem? O Felipe E o João José Nilton Três em segura Três em quem, José Nilton? Em qualquer um, José Nilton? Bora ver o bug de José Nilton, viu? Vou escolher um aqui, né? O bug do Otton Mano, Del Piero Mano, último de baixo Joga pra cima e contrata Olha o bug do Otton Será que o Otton vai me... Tá Mitou, Otton! Bug! Insano, garoto É seu! Cadê o Otton oficial? Olha só quem viu Peter Tchek Caraca, mas Gostei desse bug, viu? Insano demais Foi seu bug, Otton Mitou de novo, véi! Caraca, manos! Bug e insano do Otton E Otton oficial Parabéns Seu bug, véi! Cadê? Cadê ele? Cadê você? Bug do Otton Caraca, veio o Peter Tchek, gente! É um bug bem simples, né? O bug dele foi bem simples Cadê? Cadê o Otton? Cadê você, garoto? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Otton? Cadê o Otton? Cadê você, Otton? Oxe, cadê ele? Parabéns, seu bug aí, Otton Parabéns! Crédito pra você, garoto Bug insano! Parabéns, Otton Bug top, zéu demais, viu? É Castiel, careca! Mano, veio de primeira, velho! Esse aí, mano, foi top, viu? Gostei mesmo Eu acho que vou testar ele de novo, né? Não, bora, não bora Então bora pra mais um Bora pra mais um inscrito Aí, bora deixar o bug de mais um inscrito É, careca! Eu quero esse goleiro também, filho O Peter Tchek aí, ó Bug insano Os bug vai estar disponível no canal aí Quem me dá, mano O nome vai estar lá, viu? O nome vai estar lá, beleza? É, véi Bug aí do nosso amigo Otton Vem o Peter Tchek, mano O Peter Tchek é o segundo melhor goleiro do PES, beleza? Primeiro é o melhor goleiro pra mim Na minha opinião O Peter Tchek é a icônica E o segundo, o Peter Tchek é lenda Aí não tem pra ninguém, viu? E aí, Alisson? Sabe o Otton oficial? Como vai, Otton? Parabéns, seu Parabéns, seu amigo E tu querido bug seu aí, viu? Crédito seu E parabéns Nosso querido Otton oficial Bug insano Bora ver o bug do Pablo Duas no... Duas no Peter Tchek E um ano no Del Piero confia Bug do Dub 3 no Gerrard Se ele é o Global Ele deve imitar aqui também, né? 3 no Gerrard É 4 no Mbappé E confia, Fiel Esse é o bug do Noob Global Olha o bug do Noob Parabéns Parabéns, garoto Deu certo, Noob Oxi, veio o Bola Ouro O que é? O que é? Oxi É o Izagi É o Izagi É o Izagi É ele mesmo Parabéns, Noob Cadê o Noob? Parabéns Não foi seu bug, garotão Cadê ele? Deu certo, o bug Ele é o Noob Global É você, né, o Noob? O Global? Mas, além de ser o primeiro aí, o Global É o rei do Bug também, ó Parabéns Nosso amigo aí Noob Global, né? Crédito seu Crédito seu Seu mito Valeu Olha o bug do Noob É você mesmo, Noob? Salve, Konami E aí, Fiel Como vai, Konami, querida? Cadê o Noob? Cadê você, Noob? Tamo junto Toca aqui, parabéns, garotão Um bug insano do Noob aí, ó Caraca, vê o Izagi Vê o Izagi, Konami No bug do Noob Konami, eu tenho uma pergunta Pra você, Konami Tu conhece o Noob, Konami? Ele é o Global aí, viu? Qual é o segredo do Noob? Fala pra gente Por que que ele é o primeiro? Tem quase 5 mil pontos de pontuação, Konami Que que o Noob Que que o Noob O Global faz aí diferente Fala pra gente, Konami Duas no Viena E uma no Back and Ball, ué Bora ver o bug da Konami Bora ver o bug da Konami também Duas no Viena E uma no Back and Ball, Fiel Bora ver o bug da Konami Parabéns, Noob Bug insano, viu? Crédito pro Noob aí E...